Tem lá do lado o Michel, toca nele, Michel Vai pro jogo individual, Michel dá um toquinho nela O Patrick fica nas mãos do Juan Juan goleiro titular, goleiro reserva é o Thiago no time do Santo André Aí a finta pra cima do Murilo que ainda briga, Faustino ganha Boa jogada, Faustino pé esquerdo GOOOOOOOL Do Santo André em tele Dele, 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 Faustino Camisa 37 Joãozinho, daquela balançada contra o Murilo O passe na frente, tá o baté Giragu Puxa pra canhota, Gui não bate, vai pro pé direito GOOOOOOOL Do Santo André em tele Dele, 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 Gui Henrique Camisa 88 Ele é canhoto Mas puxou pro pé direito e mostrou que tem potência Na cobrança veio o Cabelo Cabelo rola no João Negão A devolução foi ruim do João Negão E tome contra-ataque Olha a chance da Soeva aí GOOOOOOOL Da Soeva Dele, dele, dele Na TAM Camisa 23 No contra-golpe Bateu na saída do goleiro E diminui o marcador 2x1 Marcelo Mendes Dele, treze do Marcelo Falta fora da jogada ali Foi o Faustino Falta que já foi cobrada Três faltas cometeu o Santo André Quatro A Soeva 2x1 O Santo André em tele Tá pedindo aqui o Patrick A bola não vem nele não Aí chega de ladrão Recupera Faustino Toca no Michel Michel Pro Faustino Pro Michel GOOOOOOOL E o primeiro E o segundo tempo Tá começando assim Como terminou o primeiro O Santo André Tá na garganta Fortão Pesadão Apertando lá atrás No seu campo de defesa O time da Soeva Olha aí Soltou o goleiro Taubaté GOOOOOOOL Do Santo André em tele Gugu No goleiro Gustavo Murilo Tem que ser rápido Tem que tocar a bola rápido Que isso Olha Quase voltou Segura Gugu Toca no Murilo Ela vai no corredor Fez o giro Caio Tocou pro meio GOOOOOOOL Pega o Juan Barata Barata Tocou Obrigado amigo Muito obrigado Fazendo a logística Da água aqui E ao vivo E chegou Chegou Faustino GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santo André em tele Dele De conhecer outros lugares De conhecer outros lugares E de falar com as pessoas Que nos assistem Vão bater ali O escanteio Eu acho Vai chegar alguém ali Pra bater Resultando 48 segundos Bianchi 48 segundinhos Pro fim do jogo Então muito obrigado Viu Pelo carinho Da sua audiência Se inscreva no canal E olha aí Vem o Rafinha Na velocidade Rafinha Tocou GOOOOOOOL Do Soeva Dele 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 Gugu Camisa 13 Pra marcar mais um Pra Soeva 5 a 3 No